Oi galerinha tubers, sejam bem-vindos a mais um episódio de Barbie aqui do nosso canal Tuber Gamer. Bom gente, eu entrei aqui no salve, não sei o que aconteceu, Barbie está sem sapato e ela está no quintal das nossas fadas, na verdade eu sei o que aconteceu, é que ela veio ao casamento das fadas que houve no episódio anterior de vida de fadas, ela ainda está aqui, como vocês podem ver, ainda está aqui a dançar a Melanie em seu casamento. Bom, vamos aproveitar então que estamos aqui e vamos elogiar o traje dela, já que foi o casamento dela vamos lá, pena que ela está aqui sem sapato gente, então se você não assistiu o episódio anterior no qual as fadas se casaram Então, vou deixar um link na descrição do vídeo e um card aqui acima, é só vocês estarem clicando lá e assistindo para vocês entenderem o porquê que Barbie está aqui no quintal das nossas fadinhas Olha lá, deu um jeito, ela está com vontade de fazer xixi ainda Vamos mais, amigável Conhecer Calma, deixa eu falar com você mais um pouquinho, a Melanie não quer papo com a Barbie E eu não estou satisfeita com isso, viu Barbie de você estar sem sapato E falando em Barbie sem sapato, olha aqui, as meninas não estão indo para a escola Barbie vai para casa Vai para casa E vamos colocar as meninas para ir estudar Como faltando a escola, não, não Vai ir à aula Você também, Chelsea, aula E a nossa Skipper também vai para a aula Como assim, falta a aula? Não, 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 não E a Barbie voltou para a sua casa Sua casa é minha casa, minha casa é sua casa Deixa eu ver, Barbie, uma coisa É, Barbie até que está mais ou menos bem Ela está precisando um pouquinho de usar o banheiro Olha as meninas aí Indo para a escola Isso, vão estudar Vou pedir para a Barbie Depois vir aqui nesse banheiro mesmo Aqui abaixo Aqui abaixo, né Vamos usar o banheiro, Barbie vai usar Deixa eu ver mais o que ela quer O principal é usar o banheiro mesmo Cadê ela? Ela foi tomar alguma coisinha Bom, eu falei para vocês também no episódio anterior de Barbie Que eu ia trocar algumas roupinhas dela, né Na verdade, arrumar as roupinhas dela aqui O que aconteceu aqui? Por que que a nossa Stacey Stacey está indo para a aula? Deixa eu ver Ah tá, está indo para a escola Então vá com Deus Eu ia colocar umas novas roupinhas na Barbie Então vamos fazer isso todos juntos É, vamos colocar uma roupinha nova nela É que vocês sabem que Barbie agora está namorando Em breve vai ser pedida em noivado Tudo bonitinho Aqui Vamos aqui, gente Mudar aparência Mudar sim Vamos ver mudar aparência aqui Tudo isso na mulher está estragado Está com tanta fome assim Que não pode esperar um pouquinho Como que é isso? Acho que ela vai subir até seu quarto Para trocar de roupa, creio eu Que é isso Vamos ver Ó que educada Que bonitinha Ela deixou o copinho ali Bom, vamos lá, gente Vamos junto mudar um pouquinho As roupinhas, os trajes De nossa Barbie Bom, galera Já mudei os trajes De nossa Barbie Como vocês podem ver aqui Ela já está pelo menos com sapato Bom, vou pedir para ela mudar os trajes aqui Para vocês darem uma olhada Trajes, trocar de roupa Vou pedir para ela colocar aqui O traje formal Ou casual, desculpa Primeiro traje casual dela Esse vai ser o principal Tá? Mas tem mais aqui Olha Vou mostrar aqui Trajes Trocar de trajes Casual 2 Calma Barbie Mostra para o pessoal aqui Vem aqui Barbie Vira aqui Eu gostei do traje casual 2 Eu vou deixar por enquanto Traje casual 2 E vocês vão vendo Os trajes dela No decorrer É Dos nossos episódios Olha Eu adorei o traje 2 O traje 2 é bem bonitinho Que fofo Olha que linda Eu achei que ela ficou bem Carinha de Barbie mesmo Bom, vou aproveitar aqui Gente Vou clicar nas meninas E pedir para elas se darem duro Que eu quero que elas Deem muito bem aqui Na escola E Barbie vai limpar Vai fazer o que? Ó, vai limpar a casa Que mulher prendada Essa Barbie Está me saindo Gente Eu vou fazer novas decorações Nesta casa Eu vou estar modificando Algumas coisinhas aqui O que que foi que você pegou? Você pegou Ou você deixou a sujeira lá? Não entendi Não entendi Essa mão vazia aí Esse bug? Isso é um bug Bom, Barbie está com vontade De conhecer uma pessoa nova Beijar alguém E fazer um desejo Bom, vamos começar então É... Chamando aqui o amor da vida dela Né gente O que? Vocês sabem Que Barbie agora Está oficialmente namorando com o Ken Vamos convidar depois o Ken Para virar o lote atual Barbie O que que você está fazendo? Eu não estou entendendo o que Barbie está fazendo aqui Gente, sério Sério mesmo Mas eu estou perguntando Barbie O que está a fazer? Não sei Olha lá Ai caramba Largou ali alguma coisa que não existe Você não vai ligar para o Ken? Eu pedi para você ligar para o Ken Eu quero realizar suas vontades Você não quer ligar para o Ken Onde ela vai? Ela vai a algum lugar só para ligar Uma loucura Isso Convide-o para o lote atual Ken Vem até aqui Por favor Estou com saudade De chegar logo Já foi um desejo Deixa eu ver Se tem alguma pessoa aqui diferente Aqui já é o Ken Né gente Ia convidar uma pessoa diferente Mas Vamos lá Vamos ir mais O Mantic Beijar Agora ela está querendo Beijar alguém Então vai beijar o Ken Quem chegou Quem está chegando Vai lá Barbie Que bonitinha Em breve vamos fazer uma festa de noivado Olha que legal Ela quer fazer um desejo gente No poço do desejo Me falaram que para Realizar os desejos dela Tem que fazer uma oferenda maior que tiver Então Estamos com 8 mil Vamos ficar com pouco dinheiro Vamos fazer essa tentativa Vamos vir até aqui Barbie É... Fazer uma oferenda Diz que tem que ser 5 mil Putsi Vai ficar só com 13.881 Mas vamos lá Vamos fazer um pedido Eu não sei o que eu vou pedir aqui Depois a gente pode... Eu vou pedir uma coisa boa gente Vamos pedir uma coisa boa O que que foi? Não falou Aqui O que ele achou da oferenda Ela até achou da oferenda boa Agora vamos fazer um desejo Bom, vamos ver os desejos que nos concede aqui Desejar felicidade Desejar habilidade Desejar simoleons Oh simoleons Desejar vigor da juventude Desejar um filho Vamos desejar... Deixa eu ver as habilidades de Barbie como estão Cadê, cadê, cadê a habilidade? Carisma Carisma Cria videogame Hum... A habilidade não Vamos fazer um desejo Desejar vigor da juventude Para sempre ser jovem Vamos ver se ele concede para a gente Podemos conceder Uma criança em breve Ah, gente Ele deu, olha Eu sei porque que não tá aparecendo aqui Que falou Não sei porque, ó Mas tudo bem, vou limpar tudo Pra ver se volta ao normal isso aí depois, né? Tá bom Ela tá animada, vamos lá Vamos... Cadê a bebe de armão? Vida estendida A Barbie teve a vida estendida, gente Que legal Ó, que romântico Beijão mão Vezes rosas Mais romântico Dar amassos As notas caíram Nossa, a Stacy caiu a nota de Stacy, gente Ela tá com 4 só Cadê a dona Stacy? Stacy? Como que você tá apenas com 4? Stacy, isso... Não, isso não é certo Stacy Não, você vai estudar dura aqui Porque... Tá difícil Cadê? Vai estudar Fazer lição de casa E a nossa Skipper Nossa Skipper... Você não tem lição de casa pra fazer não, Skipper? Cadê o seu livro? No ensino médio Cadê? E a Chelsea? A Chelsea vai fazer lição de casa Cadê a Chelsea? Que isso, gente? Vocês tem que fazer lição de casa aqui E não fica brava, não Você tem que fazer... Será que eu sei que tocar isso aqui? Tem que fazer alguma coisa com isso? Contratar a guitarrista Ela não consegue Deixa eu ver suas notas Ela tá com 7 Nossa, agora... A Stacy tá com 4 É uma vergonha Tinha que colocar ela de castigo Será que a Barbie não consegue repreender ela? Que isso, não é possível Onde ela tá fazendo lição de casa? Na rua Aham Porque isso não é possível, gente Não é? Bom, vamos vir aqui Entusiasmar-se A gente vai fazer lição de casa Mas... Maldosa Mandar ela embora em Sul, tá? Nossa Adicionar no grupo Não, falando isso que a Barbie tá comendo A Barbie tá aqui comendo Olha, gente Essa sessãozinha daqui não tá aparecendo Não sei porquê Bebe, desculpa Ó, que bonitinho Batendo papo Bate papo com ele Bate Ó, tá animada Vamos... Tá animada? Fala sobre festas Nossa, os dois aqui tão num pega-pega do caramba Tá animada? Vai fazer exercício Vai alongar-se Vai fazer fricções Mas... E... Não tá limpa pra aqui não Deixa eu ver se dá pra ela correr aqui Não sei, deixa eu dar uma olhada Vamos... Exercício Não, não dá Faz abdominal na rua mesmo Tá todo mundo animado aqui, que legal Ó, Barbie Aproveita que ela tá fazendo lição de casa, Barbie E... Ajuda ela a fazer lição de casa Ou ela já terminou Acho que ela já terminou, né? Deixa eu ver Esse é bem ok Ela tá... Ela tá concentrada É... Se consegue tocar ali, vai praticar A senha de casa é terminada Vai praticar Chelsea, vai lá praticar Fazer alguma coisa diferente Ah, ela tá cansada Ela precisa dormir Ah, então não pratica não Vai dormir aqui Ah, ainda não reformei aqui Ainda não deu pra me reformar Tadinha, eu vou pedir pra ela então Não coisa ali não Vira aqui, ó Vira aqui E vai dormir aqui Dormir Dormir porque Ela tá cansada Olha aqui, ela tá com muito, muito sono Se bem que a diversão dela também tá pouca Depois a gente vai ter que Ver o que a gente pode fazer pra aumentar aqui a diversão da nossa Chelsea Tadinha de Chelsea Ó, a carinha dela, gente Faz até dó, né Ó, minha filha, corre Vai mais rápido, vai mais rápido A Estência até que fim pelo menos terminou a lição de casa, gente Apareceu aqui, ó Porque, né, só Jesus Primeira vez que eu vejo Chelsea ir dormir em seu quartinho Ok O que que foi? O que que é? Vai dormir Apareceu o que aqui? Monstros Ai, não acredito Barbie, vem aqui, Barbie Vem aqui Vem aqui Vou rifar o monstro Barbie Já tá vindo monstros aqui debaixo da cama Nossa, Chelsea Cadê? Cadê o monstro, Chelsea? Eu não tô vendo Não, Chelsea Geralmente eu vejo os monstros debaixo da cama Aqui, eu não tô vendo Cadê a Barbie? Barbie Barbie já tá vindo Calma, Barbie vai te socorrer Barbie vai te socorrer A Chelsea ali Ai, se bem que Barbie também tá um pouquinho cansada Eu chamei o amor de sua vida E o amor de sua vida Não desceu Né, dona Barbie Pra borrifar os monstros Chelsea está precisando de borrifar monstros Vai lá Ah Ah Bom galerinha Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado desse episódio Tá? Coloca ela aqui pra borrifar os monstros Mas pelo que eu tô vendo Elas não acreditam muito não Vem aqui Vira aqui Senta aqui Fica de olho enquanto a nossa Chelsea vai dormir É, coloca ela pra dormir Ela não vai conseguir dormir Então vai tirar uma cocheira Então é isso galerinha Se você gostou não deixe de deixar o seu joinha Compartilhar e se inscrever no canal Para mais vídeos Até o próximo vídeo do canal Tuber Gamer Um super abraço e tchau tchau Tchau